Você começou a pedalar faz pouco tempo, mas amou esse esporte e agora está pensando quero competir? Eu vou te mostrar uma bicicleta para você que pode começar a participar de competições sem gastar muito. Eu estou falando da Caloi Comp com Shimano Alívio. Fica ligado! Bom, mas aí você está se perguntando, mas quem que é esse louco aí? Eu sou o Alex Arseno da loja Data Rua Esportes aqui de Curitiba e nós representamos a marca Caloi e você vai conhecer mais esta bicicleta. Esta bicicleta foi a primeira bike que nós recebemos da Caloi e vendeu e não deu nem tempo de fazer um vídeo. Mas hoje eu vou mostrar esta bike com Shimano Alívio, 18 velocidades, super bacana para você melhor. Então, vamos juntos conhecer esta bicicleta. A Caloi, como todos sabem, é uma das marcas mais renomadas e prestigiadas do Brasil. Tanto em ciclismo de estrada quanto em mountain bike. Então, com certeza você vai gostar muito desta bike. E o que eu vou te falar? Uma bicicleta com 18 velocidades de R$4.000,00 com eixo passante, ou seja, com uma maior rigidez na parte traseira, existe? Claro, a Caloi. E é onde você encontra? Aqui na Data Rua Esportes. Agora eu vou mostrar de pertinho para você se apaixonar por esta bike. Então, como eu falei para vocês, esta é a bicicleta Caloi Comp. E aí você vai ver o modelo dela aqui. Então, este é o quadro desta magnífica bicicleta. E como eu falei, eixo passante, boost, 148 em bicicletas de entrada. Quem que faz isso por você? É só a Caloi. Então, esta é uma maravilha e um dos diferenciais desta bike. Vamos conhecer o restante desta bicicleta. E aí você vai ter guidão, suporte de guidão, canote de selim, tudo em alumínio. Também você vai ver aqui os trocadores Shimano Alivio, dianteiro e o traseiro. Tá? Ok? Câmbio dianteiro. Olha que bacana para solucionar um problema para as pessoas que não sabem o que fazer. Então, nesta posição, o câmbio estará aqui, irá subir. E aí você vai empurrar ele e ele vai fazer o que? Este movimento. E quando você estiver empurrado, ele vai ficar lá e só vai ter um recurso. Que será o que? Você voltar ele. Então, é isso daí. Trava na suspensão. Ok? Trava na suspensão. Ela facilita o uso desta bicicleta para pessoas que procuram uma performance maior. Quando que é usado a trava na suspensão? Normalmente em subidas. Ok? Freios hidráulicos. Então, quer dizer que ele é alimentado por óleo. E qual que é a diferença disso? A diferença é isso aqui. Acionamento com um dedo. Ok? Aros 29. Nós estamos falando de bicicletas. Aro 29. E aí você vai ter um câmbio traseiro. Ok? Nove velocidades. Você vai ver aqui. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove velocidades. Atrás. Duas na frente. Trinta e seis. Vinte e quatro. Onze. Trinta e seis. Ok? Trinta e seis dentes atrás. Então, esta é a bicicleta. Pé de vela FSA Comet. Isso aqui é sensacional, meus amigos. Então, show de bola para a Caloi. Ótimo rendimento. Olha esse pneu com uma proteção extra aqui. O V-Rubber. Bem bacana. Excelente. Os dois pneus são iguais. E aí você vai ter um ótimo desempenho. Opa! Tem zoom demais, né? Então, ótimo desempenho em qualquer tipo de estrada. Ok? Suspensão fabricada pela Zoom. Cem milímetros de curso. Então, excelente suspensão. Então, esta é a bicicleta Caloi Comp. Ah, esqueci de falar do Selim. Que o Selim é Selle Royal. Selim excelente. Mais uma vez. Esta é a bicicleta. Três mil novecentos e noventa e nove reais. Agora, em novembro de dois mil e vinte e um. E agora você pergunta. Como eu faço para ter essa bike? É só você vir aqui na Data Rua Esportes. Na rua Equador 198, você pode deixar o seu carro aqui enquanto você está no período de compras. Ou você acessar o nosso site www.dataroesportes.com.br E nós enviamos para todo o Brasil. Então, esta e todas as bikes da linha Caloi você pode encontrar na nossa loja ou no nosso site. Beleza? Então, é isso daí. Se você também quer ficar por dentro das nossas novidades, é só você clicar em inscrever-se. Ativar as notificações e seguir o nosso canal. Beleza? Então, muito obrigado e até mais.